O meu nome é Luísa Alice da Silva E eu sou mãe da Marisa Meu nome é Marisa Aos meus 25, 26 anos Eu andava com uma fraqueza muito grande E ficava doente sempre Aí o que aconteceu? Nasceu um cisto no meu rosto E eu tive que fazer até uma cirurgia Aí começou a nascer pingos de sangue No meu braço E cada vez mais fraca Eu pesava 46 quilos e meio E tava andando sempre doente E essa menina minha Ela ficava na cama Duas semanas Ela ficou na cama E ficou muito caída E eu sabia que não tava acontecendo nada de bom com ela Eu falei, meu Deus Vamos levar ela no médico Eu resolvi passar ao médico Fui com a minha mãe No clínico, o doutor Marcos Ele mandou colher sangue Quando eu fui saber do resultado Ele ficou triste E falou, eu falei, o que foi doutor? Aí ele falou, você tá com lúpus Aí eu falei, o que é lúpus? É câncer? Ele falou, não É primo do câncer Aí eu falei, mas é grave Ele falou, é O médico pediu pra eu refazer os exames Então eu fui ter a igreja Me ajoelhei E pedi muita oração Muita fé A Nosso Senhor Jesus Cristo Eu senti o sacramento Pra minha filha Pra ela se curar Aquele problema que ela tava Eu senti Uma força muito grande de Deus Que veio assim no meu corpo Na minha alma veio E me avisava assim Tua filha vai ser curada Aí ela chegou pra mim e falou Filha, diante do Santíssimo Sacramento Eu, ajoelhada Eu tive uma visão de mãe De você fortinha Com cabelo curtinho E você vai ser curada Você não vai ter mais lúpus Aí no outro dia eu ia saber Do resultado dos exames Quando eu e minha mãe chegamos lá O médico falou Menos mal Você não tá com lúpus Os exames estavam errados Aí minha mãe falou assim Não, doutor Ela tava Só que foi milagre Doutor, sabe que não deu nada Que Jesus Cristo curou minha filha A fé é quando nós acreditamos Que Deus existe Porque sem Ele nós não podemos viver Eu sempre venho na casa da minha mãe E ela tava assistindo televisão, né Aí eu falei Mãe, que programa é esse? Ela falou Conta comigo, filha Aí eu falei assim Ah, então vamos assistir Nós começamos a assistir Eu fiquei apaixonada Tem a missão De passar Deus e Nossa Senhora Pra todos nós O Espírito Santo Nos ensina Nos dá alegria Nos dá conselho E Ele ajuda a gente A ter mais fé Me deu uma luz Assim no meu coração Uma vontade De eu ficar assistindo Aquele programa Eu senti que Jesus Cristo Tava entrando na minha casa Um anjo da água Tava entrando na minha casa Porque esse programa Conta comigo Ele é pra ajudar as pessoas Ele é pra dar força Pra as pessoas se levantarem Então esse programa Ele ajuda a gente Não se sentir só É um programa maravilhoso Porque já se diz Conta comigo Se a gente conta com Ele O que nós podemos fazer mais? Eu me senti que eu precisava Ser uma benfeitora Porque pra ajudar A Rede Vida crescer Pra levar a Palavra de Deus Pra as pessoas Pra ajudar as pessoas Que precisam O projeto Juntos pela Vida É um projeto Com uma missão De evangelizar É a missão Que eles têm De levar a Palavra de Deus A todo o Brasil Nós precisamos Da Rede Vida A nossa casa É uma benção de Deus E colocou Cada casa Que assistir a Rede Vida É uma parte Com Deus E com os anjos da água Que a gente tem Que a gente tem Que a gente tem